Paz do Senhor, graças a Deus, por mais um trimestre que iniciamos. Neste trimestre vamos estar estudando com nossos pré-adolescentes. Pré-adolescência, que fase é essa? E nesses trimestres vamos ter lições, como a nossa primeira aula, que vai falar sobre uma nova fase. E todas essas aulas vão estar aqui trazendo para esses alunos esclarecimentos sobre essa fase que eles estão vivendo. Como falei nessa primeira aula, vamos estar estudando uma nova fase. E a nossa leitura está lá em Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 15, que são versículos bastante conhecidos nossos, que fala de que tudo há um tempo determinado. E a Bíblia diz assim, Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz. Enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Eclesiastes, capítulo 11, do 9 e 10. E são versículos bastante interessantes e esclarecedores para esses adolescentes, para que eles vivam cada época da sua vida, cada fase da sua vida e aproveite a sua mocidade. E ele traz para a gente aqui o quanto é importante a gente aproveitar a nossa mocidade na casa do Senhor. E a nossa lição traz para a gente, professor, que é importante da gente explicar para os nossos alunos, que eles compreendam os fenômenos que acontecem nessa fase da vida deles. E que é normal, é natural. Foi Deus que nos criou, somos criações de Deus. E ele sabia que passaremos por essa fase. Por isso, é importante, né? Temos um papel importante. Tanto a igreja como os pais são veículos importantes para esse crescimento desse adolescente. De explicar que essa fase é natural, que tudo há um tempo determinado, e essas mudanças são necessárias para o nosso corpo. E são mudanças mental, física, psicossocial, que eles vão entender com o passar do tempo essas mudanças. A lição tem como objetivo compreender que a pré-adolescência é uma fase de mudanças físicas e emocionais, entender a diferença entre puberdade e adolescência, e saber que a adolescência é uma fase que requer paciência. Os pais que estão aí bem de frente com esses alunos que estão passando por essa fase junto com eles. Isso é importante também que os pais entendam que é uma fase que precisa ter paciência. Tanto os pais como a igreja precisa ter paciência na questão de orientar esses adolescentes, porque, de certo modo, eles estão passando por mudanças que vão causar confusões, né? na mente, né? De entender aquilo tudo. A lição traz para a gente também que tem a questão da indecisão, né? De saber a bipolaridade, né? Porque em um momento vai estar de um jeito, em outro momento vai estar de outro, mas que eles possam entender que é um processo natural. E a lição vai trazer para a gente justamente isso, né? De que eles precisam ter calma diante disso e não se preocupar, não se inquietar, né? Que é um momento normal da sua vida. E com esses objetivos vamos estar esclarecendo para eles tudo isso. A lição traz uma dinâmica também que você pode estar fazendo na sala de aula, que é você, professor, pode montar uma caixa, né? Pode ser uma caixa de sapato, você embrulha com o papel presente e deixa um espacinho em cima para que eles possam estar colocando perguntas, não precisa se identificar, mas perguntas sobre essa fase que eles estão vivendo e se eles têm alguma dúvida quanto a isso. Então seja bastante cauteloso quando for esclarecer, se houver alguma pergunta, que no momento você não consiga, né? Trazer de uma forma clara para eles, você pode estar levando para casa, pesquisando e na próxima aula trazer para que possa esclarecer esses adolescentes, esses pré-adolescentes. Ela traz também, né? No auxílio didático, que você pode estar fazendo um cartaz. Traz aqui, né? Um cartaz na cartolina, um papel ofício, para que eles possam estar entendendo as fases que acontecem dos meninos e das meninas, as mudanças que ocorrem no corpo. E é bastante interessante para que eles entendam essa fase. Eles trazem aqui para a gente aspectos físicos da puberdade, tanto dos meninos como das meninas, as mudanças que ocorrem. Então você pode estar trazendo na sala de aula para seus alunos. E para a nossa lição, antes dos tópicos, eles trazem também esclarecendo e falando um pouco do que a gente vai tratar. Só que nessas mudanças que ocorrem, um dos sinais é deixar aquelas brincadeiras de criança, que gostava de brincar, de boneca, e já se interter com outras coisas, e querer fazer outras coisas. E que eles entendam, como a gente falou no começo, que é um processo normal. Então dê oportunidade para que seus alunos também falem sobre isso. Pergunte, tirem dúvidas, e falem a respeito dessa mudança. E que essa nova fase é normal. São mudanças biológicas e mentalmente, e fisicologicamente, que ocorrem no nosso corpo. E nessa nova fase, nesse primeiro tópico, ele vai trazer para a gente sobre que fase é essa? Uma pergunta. Você pode estar até direcionando os seus alunos. Que fase é essa? O que vocês acham que acontece? Que mudanças são essas? Para saber se eles já têm uma noção. E nesse tópico, a gente vai tratar justamente sobre isso. Que é nessa fase que começam os questionamentos. Estou acontecendo, estou vendo que está mudando isso. No meu corpo. E é uma fase de questionamentos. E como a gente falou, que a lição traz para a gente, são mudanças que ocorrem. Deixar aquelas brincadeiras de crianças e começar a pensar em outras coisas. E aí, nessa fase, que eles vão se questionar, que você vai dizer que é a fase da puberdade. Que é a mudança da puberdade. A lição traz para a gente também, no auxílio ao professor, é importante, professor. Que você acompanhe todo esse auxílio que a lição traz para a gente. Que fala sobre a cerca da puberdade. Tem significado. Que fala que a puberdade, originalmente, vem do pubis, que significa pelos. Que é aquelas mudanças que ocorrem no nosso corpo. E durante essa fase, as glândulas sexuais no menino, os testículos e nas meninas, os ovários, produzem hormônios que ativam os órgãos de reprodução. Essa atividade hormonal faz a menina atingir a menarca. Primeira menstruação. E o menino, o espermatozoide. Produção de espermatozoides. Essa mudança vem acompanhada por uma forte atração e desejo sexual pelas pessoas do sexo oposto. Muitos adolescentes ficam desapontados e preocupados quando começam a sentir impulsos sexuais. Possivelmente, sentem segurança, ansiedade, medo e culpa. Talvez, alguns até oram pedindo a Deus para tirar-lhes esses desejos. Mas não há motivo para preocupação. O impulso sexual é algo puramente fisiológico. E o sexo foi criado por Deus para a satisfação do casal e do matrimônio. E a lição também traz para a gente o nosso filho do professor. já que você pode estar explicando para esses alunos a questão dessa mudança do corpo, dos desejos sexuais pelo sexo oposto que são coisas normais e naturais que Deus nos criou e sabiam que iam passar por essas mudanças. Mas o ensinamento e esse crescimento que ele vai estar tendo em espiritual vai ajudá-los nesse sentido. E a lição traz para a gente também acerca de que precisamos direcionar os nossos alunos que o sexo é depois do casamento. Que eles possam estar à base da escritura. Sabendo que eu tenho que esperar o tempo certo. Por isso a nossa leitura que há um tempo determinado para todas as coisas. E que ele precisa esperar esse tempo. Ele está passando por essa fase de puberdade. Mas que é preciso esperar o tempo certo para que os seus desejos sejam concretizados. é importante também que você após os tópicos faça um revisando com seus alunos. Que é esse revisando que aparece aqui com a pergunta. E abra esse espaço para que eles possam estar falando também. E tirando as dúvidas desse tópico que você falou. E o segundo tópico da gente fala a puberdade versus a adolescência. E está lá a pergunta. São a mesma coisa? E a lição traz para a gente que não são a mesma coisa. São fases de diferença. A puberdade é ali aquela fase da pré-adolescência. E a adolescência é aquela fase lá do 8 aos 13 que você já está vivendo lá. Onde se inicia até depois de 2 anos para os meninos. Das meninas está lá de 8 a 13. A fase da adolescência para os meninos inicia até 2 anos depois. para que eles não confundam que puberdade com adolescência. A puberdade é a parte da adolescência quando ocorrem as transformações físicas necessárias para o desenvolvimento sadio nesse período. E ela traz para a gente também nesse tópico acerca dessas mudanças que ocorrem na pré-adolescência. E está lá o amadurecimento físico. O corpo é a parte notória onde podemos observar as mudanças que ocorrem nessa fase da vida. na pré-adolescência é notório o crescimento dos membros do corpo. Os pelos surgem por toda parte e a voz também começa a mudar no caso dos meninos. Também ele traz para a gente sobre o desenvolvimento mental e psicossocial. Nessa fase os adolescentes estão em constante desenvolvimento da capacidade cognitiva. A capacidade de compreensão para resolver situações problema aumenta. Quando a gente fala do primeiro tópico a lição traz para a gente também sobre a questão do rumor desses adolescentes de que eu falei lá no começo de que um momento está de um jeito e outro momento está de outro que podemos chamar até de bipolaridade. E aquela questão também de quando os pais já começam a reclamar de um certo modo por algo começa também aquele impulso de querer responder de querer estar acima e por isso o ter paciência nessa fase. Mas vocês pais nós professores vamos direcionarmos através da palavra de Deus que precisa ter calma precisa esperar o momento certo e de que essa fase vai passar mas que eles entendam também que podem passar da melhor forma possível com a palavra de Deus. e também tem a questão do crescimento espiritual nesse segundo tópico que ele vai trazer para a gente sobre isso também que na pré-adolescência que tomamos a consciência de que é preciso experimentar um novo nascimento embora tenhamos nascido num lar evangélico isso significa que nascemos filhos de Deus o Senhor Jesus deixou bem claro que somente os que creem em seu nome podem se tornar filhos de Deus e aí está um esclarecimento para aqueles alunos que nasceram num lar evangélico de saber que eles precisam também tomar a sua decisão de que querem seguir a Cristo que creem em Cristo e que querem seguir a Cristo e experimentar um novo nascimento é preciso desenvolver um bom relacionamento com o Criador pois disso depende de todas as escolhas que fazemos ao longo da vida uma vida de comunhão e oração e meditação na palavra de Deus é indispensável para fortalecermos diante das adversidades que surgirão à nossa frente sem ao menos avisar acontecem a si mesmo sem avisar muitas situações então é preciso estar preparado ter um bom relacionamento com Deus então falem aos seus alunos o quão é importante ter esse relacionamento com Deus essa intimidade com Deus então professor seja esse meio de comunicação para os seus alunos traga para eles o quão é importante a gente se relacionar com Deus e vencer os nossos desejos e essas fases de mudanças que ocorrem no nosso corpo porque não é impossível o nosso Deus enviou o seu filho aqui para a terra ele passou pelas mesmas tentações enfrentou as mesmas situações que hoje enfrentamos para dizer que é possível ter um bom relacionamento com Deus e vencer as tentações nesse tópico também tem o revisando que você pode estar fazendo com os seus alunos tem um auxílio didático também que você pode estar fazendo uma leitura e trazendo para os seus alunos também sobre o que acontece as mudanças que fala sobre a adolescência nesse último tópico vai falar sobre o teste do tempo e ele traz para a gente o exemplo de Salomão Salomão foi o rei mais sábio ele é conhecido como o rei mais sábio e ele pediu a Deus o seu reinado sabedoria e nisso ele escreveu muitos provérbios que hoje explicaram para a gente exemplos orientações de como devemos proceder como esse eclesiaste que é tão importante que é um tempo determinado para todas as coisas como a leitura que a gente fez também que fala sobre a questão do esperar que foi a leitura que a gente fez lá em eclesiastes que é o nosso bíblia diz que fala lá que jovem aproveite a sua mercidade seja feliz enquanto é moço faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração mas lembre de uma coisa Deus o julgará por tudo que você fizer não deixe que nada o preocupe e faça sofrer pois a mocidade dura pouco então que ele aproveite essa fase da melhor forma na casa do Senhor vivendo essas mudanças mas sabendo de que essas mudanças são necessárias para o seu corpo mas que é preciso esperar o tempo certo para que aconteça o que for para acontecer por isso nesse tópico fala o teste do tempo que é a questão da espera e Salomão lá como exemplo sobre esperar todas as coisas e viver o tempo determinado de Deus por isso traz ele como exemplo e no auxílio do professor que eu já falei lá no começo fala acerca do sexo e de que é preciso esperar o tempo certo esperar eu casar para poder consumar esse meu desejo e essa mudança que ocorre no corpo então não esteja que seus alunos não estejam fora dessas que estejam fora dessas estatísticas que o mundo coloca que é a questão de fazer antes do casamento então que eles estejam diante da palavra de Deus e faça o que é certo no tempo certo e espere o tempo determinado de Deus então é isso professor estude a lição veja e preste atenção nos auxílios didáticos que é uma forma também de você estar passando para os seus alunos explicando e esclarecendo acerca dessas mudanças da puberdade desses desejos que vão ocorrer no corpo deles mas que eles esperem o tempo certo que eles não façam como o mundo faz de não ter a palavra de Deus como base mas que eles tenham base e esperem o tempo certo para todas as coisas Deus abençoe a você professor e seus alunos você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? pois é para sua melhor comodidade sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega tudo isso para que você amigo leitor desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa entre em contato conosco através do nosso whatsapp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais livraria Arca Missionária cada dia mais perto de você até a próxima tê ra clouds ano tê cê vem